Os dois criminosos chegaram na fazenda, no distrito de Caxambu, que fica a 16 quilômetros da cidade turística de Pirenópolis, nessa moto. Os homens estavam armados e com rosto e mãos tampados. Um estava com um revólver e o outro com uma faca. Era 9 horas da noite quando eles chegaram na fazenda e renderam o caseiro, que tem 35 anos. O homem ficou amarrado por cerca de 6 horas. Ele estava fazendo janta quando tudo aconteceu e passou a noite com fome. Enquanto o caseiro estava amarrado em um dos quartos, os suspeitos conseguiram pegar vários objetos e armas do dono da fazenda. Um revólver, quatro armas de fogo longa e uma arma de pressão, roçadeira, lixadeira, maquita, furadeira. O caseiro mora sozinho há três anos e está assustado com tudo o que aconteceu. Dizendo que ia me matar a todo momento, querendo os trens da fazenda. Rebentou a porta de casa do curral, rebentou os trens tudinho da casa do meu patrão. Quebrou praticamente tudo e carregou no mínimo uns 20 mil materiais. Essas imagens mostram como ficou a situação da casa depois que os criminosos saíram. Até um cofre foi aberto. Roupas e objetos ficaram espalhados no chão. Você conseguiu se soltar? Que horário? Três horas da manhã eu cheguei na casa do vizinho. E falar a verdade, como? Eu não sei. Mas eu cheguei lá, graças a Deus, Deus me levou lá. E eu tomei a balada até agora, falar a verdade para vocês. Tá ruim, é ruim. É uma experiência muito ruim. Ruim mesmo. Depois de destruir a casa, roubar armas e dinheiro, os criminosos fugiram levando uma moto. Eles foram alcançados pela polícia aqui, nesta rua, na entrada da cidade de Anápolis. Houve troca de tiros. Um foi preso, mas o outro fugiu, entrando nesta região de mata. E efetuando disparo contra a equipe, né? Onde a equipe fez o revide, porém o indivíduo conseguiu embrenhar nessa mata e devido ao horário não foi possível. Mesmo com busca, com apoio das equipes de área aqui, não foi possível localizar esse indivíduo. Esse morador chegou a ouvir os tiros essa madrugada. Aí quando eu olho ali para cima, ali no rumo do viaduto, aí eu estou saindo ali, tinha a viatura e o disparo foi direto para lá. Aí eles desceram aqui para baixo, olhando, dando uma olhada aí, mas não encontraram nada não. Quantos tiros foi mais ou menos? Umas faixas de uns oito tiros. Nossa equipe estava na delegacia de flagrantes de Anápolis no momento em que a polícia chegou com um dos suspeitos. Ele tem 19 anos e uma extensa ficha criminal. Por roubo, por furto, ameaça. Segundo a polícia, os criminosos já têm o costume de cometer furtos e roubos na zona rural. Inclusive, essa moto aqui que foi utilizada para levá-los até a fazenda, onde tudo aconteceu, também é roubada e pertence ao irmão desse homem. Conta para a gente quando é que essa moto foi roubada. Tem uns dois meses mais ou menos que ela foi roubada, em julho. Foi na madrugada que ele entrou lá na garagem, pegou ela, ele não viu. Aí acordou no dia cedo e ela já não estava mais no local. A moto, pelo jeito, está destruída agora. Ah, está bem acabada. Totalmente diferente. O dono da fazenda e o caseiro já prestaram depoimento. O jovem, de 19 anos, segue preso. Agora, as buscas seguem para localizar o outro suspeito. O que é isso? O que é isso?